Item 5, processo 48.500, 71.84, 2010-12. Recurso administrativo interposto por Forna Centrais Elétricas SA em face do alto de infração número 152 de 2012 da SFE, que trata da verificação no atraso de implantação do 5º Banco de Autotransformadores 225 MVA e respectivos módulos de conexão na subestação Jacarepaguá. O diretor relator, doutor Romeu D. Zachofino. Em 26 de outubro de 2012, a SFE lavrou alto de infração 152 contra Fornas com multa de R$ 1.208.721 em decorrência do atraso na implantação do 5º Banco de Autotransformadores 225 MVA em respectivos módulos de conexão na subestação Jacarepaguá. Em 19 de novembro de 2012, recepcionou-se o recurso contra a autuação, em que a recorrente sustenta em síntese o seguinte. Sustenta, então, funas que houve contratempo no seu pregão eletrônico para fornecimento de equipamentos principais de manobra em demanda com características bem específicas e com orçamento superior ao Banco de Preços da ANEL. O fornecedor dos equipamentos não cumpriu os prazos acordados. Não havia qualquer atitude por parte de Furnas capaz de reverter o atraso. Prossegue Furnas alegando que a recorrente teve um corte de 30% do valor original de seu investimento anual, o qual estava sendo negociado via Eletrobras, que Furnas está submetida à Lei de Diretrizes Orçamentárias de Orçamento Anual, além do rito necessário de licitações. Formou-se a ANEL a intenção de Furnas de instalar um banco provisório, cuja instalação foi priorizada em faça das necessidades locais. Por último, alega Furnas que houve suposto excesso na dosimetria, em especial no quesito danos e também desvio de finalidade na autuação. Em 28 de janeiro de 2013, no âmbito de juízo de reconsideração, a SFE manteve a multa aplicada. Em 13 de fevereiro de 2013, o processo foi bem distribuído. A Procuradoria Geral, mediante o parecer 211, de 24 de abril de 2013, opinou pelo conhecimento e não o provimento do recurso, é o relatório. Procuradoria? A Procuradoria examinou o caso aqui no parecer 211, de 2013. Aqui é uma multa por atraso na implantação de reforço em uma subestação. Esse reforço tinha que ser implementado até 20 de agosto de 2010, e a SFE constatou que ocorreu uma perturbação nessa subestação em 11 de dezembro de 2010, e que a fiscalização concluiu que o atraso na implementação do reforço contribuiu para a ocorrência dos distúrbios. Furnas alegou que é uma empresa estatal, que está sujeita a lei orçamentária, e que a Procuradoria sempre afasta por força do artigo 273 da Constituição, que impõe que essas empresas tenham o mesmo tratamento das empresas privadas. Também alegou à empresa que a perturbação teria ocorrido mesmo se o reforço tivesse sido implantado, tese que foi refutada pela SFE. Então, foi caracterizada aqui a infração por descumprimento do prazo estabelecido no ato de autorização, artigo 6º 12 da Resolução 63, por isso a Procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Trata-se de fiscalização técnica que constatou o descumprimento de data de entrada em operação e equipamento em importante subestação do Rio de Janeiro, considerando a sua demanda de carga e cujas razões recursais não descaracterizam a infração. Em primeiro lugar, não se pode aceitar o atraso exclusivamente por questões inerentes ao procedimento listatório. Nesse sentido, quanto à particularidade da empresa pública recorrente, não pode isentar-se de suas obrigações regulatórias, alegando dificuldades listatórias, conforme já simulado pela ANEL na súmula 3 de 2010, em assunto já superado diante desse colegiado. Mesmo que parte do atraso fosse justificável em face do tempo de instalação de equipamentos provisórios, há um conjunto de diligências de competência da concessionária não cumpridas, ou seja, de sua própria gestão e que não foram tomadas de forma satisfatória. Como exemplo, a ECFE destacou que não foram adotados os padrões de sobrecarga definido no item 9.2 de instrução de operação, submodo 10.21, e esta anomalia causada por Furnas era desconhecida pelo ONS. É importante destacar ainda a avaliação da ECFE de que o atraso prejudica a eliminação de sobrecargas num contexto de risco e de desligamentos locais. Além de não procederem às razões recursosais do aspecto técnico, do ponto de vista jurídico, também há motivação para cancelamento ou redução da pena da avaliação. Não há motivação. Em fiscalização demandada após perturbação da rede de transmissão envolvida, a ECFE Jacarepaguá. Em sua análise, a PGE destacou que o recorrente deve se responsabilizar pelas gestões necessárias ao reforço nas suas instalações, e ela exerce a sua concessão por conta e risco nos termos da Lei nº 8.9 e 8.7.95, entre outros, comandos regulatórios e contratuais. Por isso, não se justificam os tratamentos diferenciados, preteados pela recorrente em função de sua condição acionária. Além disso, a Procuradoria corroborou a existência de dano a partir da ocorrência de três eventos. Primeiro, a inércia apontada concorreu para a sobrecarga apurada em 2010, com perda de carga. Segundo, ocorreram desligamentos na área de concessão da distribuidora Light, pela não entrega do reforço no segmento de transmissão. Terceiro, houve a necessidade ainda de geração térmica e houve maiores riscos potenciais de corte de carga. Por isso, por fim, acolho a análise jurídica da PGE também para refutar as teses de desvio de finalidade e de excesso de dosimetria, em especial pela constatação de que a multa respeitou os procedimentos e balizas previamente estabelecidas para aplicação de penalidade por parte da ANEL. Então, de acordo com o exposto, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto por Furnas em face do alto de infração 152-2012-SFE, mantendo a multa de R$ 1.208.721,53, a cópia deverá ser recolhida com os acréscimos legais. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, o Procâmbico de Diretoria decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso ao alto de infração 152, mantendo a multa aplicada a Furnas pela SFE. Próximo item.